Bradesco Saúde Empresarial Guia completo Compare seguros Compare, contrate e economize Conheça os oito planos Bradesco Saúde Empresarial Bradesco Efetivo Assistência qualitativa a partir de R$ 216,85 O Bradesco Saúde Empresarial Efetivo oferece atendimento em diversas regiões do território nacional graças à sua abrangência Além de que, sua segmentação é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia A rede credenciada desse plano foi pensada cuidadosamente para proporcionar aos seus contratantes uma assistência médica completa e diferenciada, em centros como o Hospital Vera Cruz Bradesco Nacional Flex Rede ampla a partir de R$ 264,12 O Bradesco Saúde Empresarial Nacional Flex tem como foco negócios que querem disponibilizar para os funcionários atendimento em todas as regiões do Brasil a um bom preço e com reembolso para despesas médicas Sua segmentação é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia ou seja, com ele é possível realizar procedimentos médicos como consultas, exames, internações, partos e muito mais, em centros como o Hospital Cruz Azul Bradesco Saúde Mais Atendimento Regional com o melhor custo-benefício a partir de R$ 328,66 O convênio Bradesco Saúde Mais faz parte de uma linha que possui abrangência regional com foco no Rio de Janeiro e São Paulo, além de seus entornos, constituindo uma reconhecida rede de atendimento Uma das unidades que contemplam a rede dessa categoria Bradesco Saúde Empresarial, por exemplo, é o Hospital Durgin, H-Rin, referência em Nefrologia A acomodação hospitalar no convênio pode ser em apartamento ou enfermaria, dando ao cliente a livre escolha neste quesito Além disso, a modalidade conta com a opção de coparticipação Bradesco Ideal Para empresas que buscam um convênio personalizado a partir de R$ 275,24 O convênio Bradesco Saúde Ideal atende especificamente empresas de São Paulo e Rio de Janeiro Nele, a cobertura médica é completa e a assistência abrange todo o Brasil Além do mais, a acomodação é opcional, enfermaria ou apartamento, e os beneficiários contam com atendimento em ótimos hospitais, como o Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo Bradesco Nacional Cobertura ampla e gama de benefícios a partir de R$ 302,40 Nesta categoria, o beneficiário conta com alguns diferenciais, como o preço mais acessível, a liberdade de escolha, remissão por morte do titular e o reembolso especial, válido até mesmo para fora do país Diferente dos demais, o Bradesco Saúde Nacional conta somente com cobertura hospitalar para casos de internação, tendo sua acomodação em apartamento ou enfermaria e atendendo no H-Corp, Hospital do Coração Buscando um plano de saúde para sua empresa? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp Bradesco top nacional, com cobertura em todo o país e no exterior a partir R$ 278,02 Quer receber um atendimento de destaque nacional, em uma ampla rede médica, em acomodação individual ou compartilhada, além de reembolso no exterior e no Brasil? Então o Bradesco Saúde Top Nacional é perfeito para o seu negócio, já que atende em diversos locais renomados, como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz Com ele você irá contar com um excelente custo-benefício, além disso, sua acomodação é variada, proporcionando a livre escolha do contratante Contando também com remissão em caso de morte do titular Bradesco Top Nacional Plus, valores altos de reembolso a partir de R$ 782,62 O Bradesco Saúde Top Nacional Plus é ideal para aqueles que querem assistência em todo o país e serviços exclusivos É o caso da acomodação em apartamento, o que proporciona maior comodidade e privacidade em casos de internação Além disso, com este convênio o usuário contará com concierge e reembolso para despesas médicas em todo o país exterior O plano também dispõe da opção de co-participação e atende, por exemplo, no Hospital Moria Bradesco Top Premium, a opção mais completa para sua empresa a partir de R$ 1.113,10 Com uma amplitude maior, o Bradesco Saúde Empresarial Top Premium disponibiliza assistência nacional, vantagens exclusivas, em bolso, Brasil em exterior e acomodação em apartamento Essa categoria é a única da rede em que não é possível realizar a contratação por co-participação Os beneficiários do plano irão contar com uma ampla rede credenciada, com os melhores hospitais da região, como o Sírio-Libanês e Albert Einstein Tabela de Valores do Bradesco Saúde Empresarial Antes de mais nada, saiba que os custos do plano Bradesco Saúde Empresarial podem variar de acordo com suas particularidades, como o número de colaboradores, faixa etária, acomodação e etc Entretanto, saiba que as mensalidades do Bradesco Saúde Empresarial, na linha efetiva, estão a partir de R$ 216,85 por mês Na modalidade compulsória, 3 a 29 vidas, e com 30% de co-participação Quais são os hospitais e laboratórios credenciados? O plano Bradesco Saúde Empresarial dispõe de uma ampla e completa rede credenciada, que é formada por diversos hospitais de renome, até mesmo em seus convênios médicos mais básicos O Plano Nacional Flex, na cidade de São Paulo, por exemplo, oferece assistência no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital Cruz Azul de São Paulo, Hospital Lefort, Hospital São Camilo e Hospital Albert Sambin Além disso, os usuários do plano Bradesco Saúde Empresarial contam com laboratórios como a Mais Medicina Diagnóstica, Lavoisier e muitos outros, possuindo também atendimento em diversos centros médicos Consulte a rede credenciada completa no nosso site Link na descrição 9 diferenciais do plano de saúde Bradesco Saúde Empresarial 1 e 2ª opinião médica, cobertura exclusiva para clientes Bradesco Esse recurso se trata de consultas, sem custo adicional, com um profissional especialista, que tem o objetivo de enriquecer o diagnóstico por meio de uma avaliação diferenciada 2. Kit Digital, inovação e sustentabilidade Com foco em reduzir a taxa de implantação, ajudar o planeta em substituir o manual do beneficiário e a lista de referências física, o Kit Digital foi desenvolvido pela operadora 3. Clube de Vantagens, economia em todas as suas compras O Clube de Vantagens disponibiliza promoções e ofertas exclusivas em diversos estabelecimentos conveniados e lojas online, sendo válido para restaurantes, entretenimentos como teatro e muito mais 4. Desconto farmácia, em parceria com a Horizon Os consumidores do plano Bradesco Saúde Empresarial podem receber até 85% de desconto em medicamentos de marca e genéricos, em mais de 12 mil farmácias credenciadas em todo o Brasil 5. Status de senha, mais praticidade nas suas solicitações O status de senha possui atualização imediata e foi criado para ajudar o beneficiário a saber a situação dos pedidos que necessitam de autorização Ele pode ser conferido no site ou no aplicativo da operadora 6. Remissão por morte, segurança adicional para os dependentes Os dependentes dos planos Prêmio, Nacional Plus e Nacional do Plano Bradesco Saúde Empresarial, em caso de falecimento do titular, são assegurados com uma isenção de pagamentos por até 2 anos Exclusividade compare Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback 7. Seguro viagem Bradesco, cobertura completa no exterior Disponível também nos convênios Prêmio, Nacional Plus e Nacional Seguro viagem Bradesco oferece cobertura no caso de acidentes, acontecimento de imprevistos e doenças com manifestação súbita e aguda 8. Meu doutor Bradesco Saúde, assistência personalizada Esse é um programa para os clientes Prêmio, Nacional Plus e Nacional, que dispõe de uma rede de médicos selecionados por se destacarem nos cuidados assistenciais, além de dispor de diversos benefícios 9. Bradesco Saúde Concierge, ideal para quem deseja apoio Com foco nos clientes Prêmio e Nacional Plus, esse recurso conta com salas VIP e centros de referência médica do país, como, por exemplo, em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês e Hospital Israelista Albert Einstein Quais são as carências do Bradesco Saúde Empresarial? O Plano Bradesco Saúde Empresarial conta com prazos de carências bem curtos em relação aos estabelecidos pela MS Veja a seguir alguns deles, lista referente ao corte de 3 a 9 vidas Urgência e emergência, 24 horas, consultas e exames simples, 15 dias, fisioterapia, 180 dias, cirurgias em geral e procedimentos complexos, 180 dias, parto a termo, 300 dias, doenças e lesões preexistentes, 24 meses Redução de carências no convênio Bradesco Saúde Empresarial Empresas com mais de 30 vidas garantem carência zero, em qualquer operadora Na Bradesco, a contratação a partir de 10 vidas oferece isenção em alguns procedimentos, que você pode conferir com um consultor Em contrapartida, a redução funciona também em caso de migração de planos congêneres, parecidos Ou seja, ela acontece quando o cliente, que possui mais de 6 meses em um convênio médico, muda para outro Existem algumas regras em relação a isso, como o fato de que esse benefício não é liberado para assegurados advindos de determinados convênios, que não sejam similares ou cuja natureza seja empresário individual Quem pode contratar o Plano do Bradesco Saúde Empresarial? Podem ser titulares desses serviços sócios, administradores, diretores e funcionários com vínculo Funcionários recém-contratados somente podem entrar a partir da quarta vida Além de trabalhadores temporários, estagiários, menor aprendiz e funcionários afastados, sob análise Como dependentes legais, podem fazer parte do convênio Bradesco Saúde Empresarial, aqueles que são conjuges, companheira, ou, filhos solteiros naturais, adotivos ou enteados com até 39 anos, 11 meses e 29 dias E também filhos considerados incapazes, assim considerados aqueles elegíveis para efeito da declaração de imposto de renda do segurado titular Aceitação para agregado sob análise da seguradora A partir de 3 vidas, netos com até 17 anos, 11 meses e 29 dias somente no ato da implantação, oriundos de plano anterior, considerando a totalidade da fatura congênere, com no mínimo 12 meses de permanência antes A partir de 21 vidas, pai, mãe, sogro e sogra, somente no ato da implantação, oriundos de plano anterior, considerando a totalidade da fatura congênere, com no mínimo 12 meses de permanência no plano anterior De 3 a 29 vidas, gênero e nora, somente no ato da implantação, oriundos de plano anterior, massa encampada, considerando a totalidade da fatura congênere, com no mínimo 12 meses de permanência no plano anterior Quais são as modalidades de contratação do Bradesco Saúde Empresarial? A adesão opcional é aquela que não possui obrigatoriedade da inclusão de todo o grupo segurável vinculado ao estipulante, nem dos dependentes de cada titular, dando livre escolha de adicionar no plano quem desejar Já a modalidade compulsória inclui todo o grupo, independentemente do tamanho do quadro funcional do estipulando O plano dos titulares é o mesmo dos seus dependentes e os custos são mais acessíveis O plano Bradesco Saúde Empresarial é bom? Avaliação da ANS O programa de qualificação de operadoras é realizado todos os anos pela Agência Nacional de Saúde, ANS, sendo baseado em uma série de critérios prévios que avaliam o desempenho obtido pelas operadoras de saúde Na edição de 2021, cujo ano base foi 2020, a Bradesco Saúde foi uma das poucas instituições do ramo de seguros que obteve a nota máxima Avaliação dos clientes Outro método de comprovar que o Bradesco Saúde Empresarial é o convênio médico ideal para o seu negócio, é utilizando como referência a opinião de antigos e novos consumidores da assistência No reclame aqui, por exemplo, a seguradora tem um ótimo índice de resposta, 91,9%, e de satisfação, 83,8% Além disso, 76,8% dos clientes relatam que voltariam a negociar novamente, formalizando a nota 8 de 10 Dados obtidos no site em 13 de outubro de 22 Prêmios e certificações O convênio Bradesco Saúde Empresarial também foi premiado em primeiro lugar na categoria Planos de Saúde do Prêmio Conarec 2022 Trata-se do maior reconhecimento de inteligência relacional e engajamento entre os players do mercado de relacionamento com clientes Além disso, faz parte do ranking Maiores Operadoras de Planos de Saúde da 49ª edição do Prêmio Melhores e Maiores da Exame Qual é a documentação necessária para contratar o Bradesco Saúde Empresarial? Documentação para empresas Confira quais documentos devem ser apresentados nesta modalidade Cópia do contrato social e suas alterações ou requerimento do empresário, ou certificado de microempreendedor, MEI Atual versão da declaração de autenticidade, cópia do cartão CNPJ, e a quitada em relação do FGTS mais recente, quando a contratação for para algum funcionário Documentação para titulares Dúvidas Frequentes O convênio médico individual conta com diferentes valores, dependendo da escolha feita pelo consumidor Sendo essencial realizar um orçamento com suas necessidades em mente para encontrar o plano mais adequado Quem pode aderir ao Plano de Saúde Bradesco Individual? Qualquer beneficiário pode realizar a contratação do Bradesco Saúde Individual, porém é essencial que ele seja vinculado a uma entidade, pois a operadora conta apenas com planos empresariais e por adesão Quanto custa o Plano de Saúde Bradesco para empresas? Assim como já dito neste conteúdo, os custos do convênio Bradesco para empresas podem variar com a categoria escolhida, baixa etária, acomodação, além de outras particularidades Quem pode aderir ao Plano de Saúde Bradesco Empresarial? Saiba que a contratação do convênio Bradesco Saúde Empresarial pode ser feita por empresas individuais, que possuam um tempo mínimo igual ou superior a seis meses Também, titulares e grupo econômico, estipulante e subestipulante, empresas com um sócio em comum ou cujos sócios possuam vínculo familiar, limitado a pai e mãe, cônjuge e filho, a respeitando o mínimo de três vidas Quais são os planos da Bradesco Saúde? Fazem parte da Bradesco Saúde, os convênios médicos, Saúde Mais, Efetivo, Nacional Flex, Ideal, Top Nacional, Top Nacional Plus e Prêmio Quais planos da Bradesco Saúde oferecem cobertura nacional? A operadora se preocupa com o bem-estar de seus consumidores, por isso, planos como o Efetivo, Nacional Flex, Ideal, Nacional, Top Nacional, Top Nacional Plus e Prêmio Disponibilizam atendimento em todo o Brasil Quais os planos de saúde da Bradesco Saúde oferece cobertura internacional? Com o auxílio do reembolso, os clientes da Bradesco Saúde conseguem receber assistência no exterior através dos convênios Premium, Top Nacional Plus, Top Nacional e Preferencial Plus Economize para sempre em seguros e planos de saúde Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de expulsão para você economizar mais no seu plano de saúde Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Vale como especialista Veja mais informações na descrição do vídeo Compare seguros Compare, contrate e economize